Estamos, Mando News, desta segunda-feira, conversando direto com Iago Almeida, na vitrine da redação do Terra do Mandu, na tua Nito Ledo, Fátima 1, em Pouso Alegre. Assunto de repercussão nacional e daquele tipo de assunto que vira e mexe acontecem, Iago Almeida, de homens que perdem a cabeça e fazem besteira. Que besteira é essa? O que você conta pra gente agora? Boa noite. E, desta vez, envolvendo um jogador de futebol. Magso, boa noite pra você, boa noite pra todos que nos acompanham no Mando News. A Polícia Civil está procurando o atleta Carlinhos, de 27 anos, ex-jogador do Pouso Alegre, suspeito de matar o atual namorado da ex-companheira dele. O caso aconteceu na madrugada deste domingo, lá na cidade de Jandira, no interior de São Paulo. De acordo com a polícia, este fim de semana era a vez de Carlinhos ficar com os dois filhos que ele tem com a mulher. No sábado, ele teria ido até a casa da ex, onde morou com ela enquanto eles tinham um relacionamento, pegou as crianças e levou para a casa da irmã dele. Já na manhã de domingo, por volta das seis horas, o jogador teria retornado na casa, após ficar sabendo que a ex estava com outro homem lá no local. Ele, então, invadiu o imóvel e matou o homem de 28 anos com várias facadas e marretadas. Em depoimento à polícia, a mulher relatou que o jogador ainda teria forçado ela a manter relações sexuais com ele. Após o crime, Carlinhos fugiu e a mulher conseguiu pegar o celular e ligar para a polícia. A vítima foi encaminhada para a UPA de Jandira e depois realizou exame de corpo de delito. O corpo do namorado dela foi levado ao IML de Osasco, em São Paulo, e ainda não tinha informações sobre sepultamento nesta segunda-feira. Já Carlinhos, como eu disse, então, segue foragido. Em nota, você está vendo aí na sua tela agora, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que a Polícia Civil está investigando o caso tratado como homicídio, estupro, sequestro e cárcere privado. Isso porque ele teria ficado quatro horas com a mulher lá dentro da casa e, por isso, também é considerado cárcere privado. A Polícia Civil disse que já pediu a prisão temporária de Carlinhos. Carlinhos estava contratado pelo Taubaté para a temporada 2024. Ele, que atuou como lateral e também volante, tinha se apresentado ao clube na última semana e já vinha treinando com o restante do elenco. Inclusive, era esperado já para o treino da tarde desta segunda-feira lá no clube. Em nota, o Taubaté disse que tomou conhecimento do caso, envolvendo o atleta através de veículos da imprensa e que, até então, não teria conseguido contato com o jogador. Isso na manhã de hoje. O clube ainda suspendeu temporariamente o contrato com Carlinhos, até que tudo seja esclarecido. Lembrando que, na temporada de 2023, Carlinhos atuou pelo Pouso Alegre no Campeonato Mineiro e também na Série C do Campeonato Brasileiro. Ele chegou ao Taubaté justamente depois de sair aqui do Pouso Alegre. Ao Taubaté, não. É, chegou ao Taubaté depois de sair do Pouso Alegre. Carlinhos jogou pelo Pouso Alegre também em 2022. Então, ele esteve em 2022 pelo Pouso Alegre, deixou o clube, mas retornou na temporada deste ano, onde participou das duas competições antes de sair daqui e ir para o Taubaté. E também Carlinhos começou nas categorias de base do Grêmio Barueri em 2015 e já passou por várias outras equipes, incluindo Boa Esporte de Varginha e também o Fortaleza lá no estado do Ceará. Todos os detalhes, as informações desta matéria, você confere no www.terradomandu.com.br. Mago. É aquela velha história, né? Se a mulher não quer mais, para que insistir? Né? Não precisa insistir. E ainda faz uma burrice desse também, né? Acabando com a carreira aí de jogador de futebol, né? Ele que tem o seu mérito, estava indo para o Taubaté, time da Série A2 Paulista, né? E acaba com a carreira depois deste crime que está sendo procurado. Então, vamos lá.